Inclusive, a inteligência artificial, ela tá sendo usada já na aviação, mas de maneira muito conservadora ainda, principalmente na parte de operação em voo, porque a segurança da aviação vem justamente desse método conservador, a gente não vai testar nada em voo, a gente vai ter certeza que tudo vai funcionar antes de colocar passageiros dentro de um avião. Mas essa parte de sensores, para manutenção, já existem empresas usando alguma coisa bastante avançada, que por exemplo, existem coisas em um avião, como também existe no campo que vocês trabalham, de sensores, que assim, vazamento, um vazamento pode acontecer em um sistema hidráulico, e o avião é redundante, ele tem três sistemas hidráulicos, ele precisa de um, para continuar operando em condição normal. Mas ocorrem vazamentos, e hoje em dia, o mecânico, ele tem que encontrar uma área manchada no avião para saber que está vazando. Porque ele desvia para outro tubo, digamos assim, se tiver acontecendo um vazamento em um? É, ele vai cair um líquido em algum lugar, esse líquido em algum momento vai escapar de onde ele está vazando e vai chegar na fuselagem. E como o fluido hidráulico, ele costuma descascar tinta, então quando você vê uma tinta do avião saindo, não quer dizer que tem um vazamento hidráulico, não quer dizer que tem um vazamento hidráulico, mas o tipo de descascamento que dá na tinta, você fala, hum, está vazando aqui. Sim. Mas está vazando ali, não quer dizer que ali é o ponto do vazamento, porque o fluido ele pode estar escorrendo por dentro de algum lugar que ele não sabe ainda e chegou ali. E aí o mecânico tem que investigar isso. Investigar significa que você tem que abrir um monte de painel no avião. Isso demora muito tempo. Isso é um negócio que consome tempo e dinheiro, porque o avião está parado até você descobrir o problema de onde está esse vazamento. Baseado nisso, algumas empresas começaram a instalar sensores em determinados lugares e aí pegou os últimos 15 anos de problemas de vazamento e colocou no machine learning. Quais foram as soluções de manutenção para esse tipo de problema? Foi essa a solução, essa a solução. E aí a máquina começa a aprender. Junto com os sensores, agora você já consegue dizer assim, por exemplo, o avião pousa, em algumas empresas existe, isso é um negócio avançado. Ó, existe um vazamento hidráulico no sistema número 2, entre a cauda e o avião é dividido por sessões, né? Então, entre sessão X e Y existe um vazamento hidráulico. E aí o mecânico, agora ele não precisa abrir o avião inteiro para procurar, ele vai direto onde está, ele já sabe qual sistema que é. Então ele abre muito menos acessos e conserta o avião muito mais rápido. A CIDADE NO BRASIL